Fala galera, eu sou Felipe Zambordino e estamos aqui em mais um vídeo de dica de manobras. E para você que acompanha o meu canal, viu que no vídeo anterior foi dicas de como andar em mini ramp. Hoje as dicas serão em quarter, metade de um mini ramp. E essa dica, muitas pessoas me pediram ela, pessoas experientes, pessoas que sabem até descer corrimão de rua. Mas quando anda em quarter, toda vez sobe para a plataforma. Toda vez, vai dar uma manobra, sobe para a plataforma. O cara vai dar um simples top soul, ele sobe para a plataforma. O cara desce corrimão de rua de top soul, o que é muito mais difícil. Mas cada lugar tem sua peculiaridade, cada lugar tem suas dificuldades. Então, o vídeo de hoje é para tentar passar uma ideia de como andar em quarter. Então, ele vai ter dicas, passo a passo. Mas no mais, é um bate-papo que eu quero ter com vocês, para vocês tentarem entender a minha ideia. Há muito tempo atrás, eu andava em caixote, corrimão, e em quarter eu sempre subia para a plataforma. E falava, cara, e todo mundo dizia para mim, descola. Só sabiam me dizer isso. Ah, chega até a ponta aqui, descola. Descola e posiciona o pé. Falava, meu, eu tento isso de todas as formas e não vai, cara, não vai. E aí, eu estava assistindo na TV surf e comecei a perceber como que os caras surfavam a onda. Viam, dropavam a onda, iam na batida, eles iam até a crista da onda e voltavam para a onda. Eu falei, cara, espera aí. Será que esse é o descolar que todo mundo fala? É igual o surf, o cara vem até a crista da onda e já dropa de volta? Como isso? E aí, eu fui vendo como que os surfistas faziam. Eles vinham surfando na onda, vinha de lado, fazia toda a curva para o lado quebrando da onda, chegava até a crista da onda e dropava. E foi daí que eu tirei essas ideias de como facilitar as ideias de andar no quarter. E aí, você pode seguir esses passos. O primeiro passo, você vem, vai fazendo curvas, vai fazendo a curva para o seu lado de base, vai fazendo curva e vai se acostumando com isso. De subir no quarter, fazer a curva e descer. Subir no quarter, fazer a curva e descer. O segundo passo, você vai ver que você vai começar a adquirir muito mais velocidade. Você vai estar ali praticamente no coping. Tanto que no começo, eu me chocava no coping. Até caía. Aí, eu tive até que começar a levantar meu pé de apoio. Levantar e dropar. Levantar e dropar. Mas em nenhuma hipótese eu subia para a plataforma. Eu coloquei isso na minha cabeça. É igual o surf. Eu não vou subir da onda. Eu não vou para a plataforma. E aí, eu comecei a enxergar com clareza o coping. E eu fui começando a provar Back Royale. Comecei a provar um Top Soulzinho. E percebi que fazendo esse passo a passo, eu nunca subia para a plataforma de forma alguma. Se você olhar aí no vídeo, até em câmera lenta, você vai ver que tanto no Back Royale quanto no Top Soul, só os meus pés foram no coping. O meu corpo continuou na onda. O meu corpo continuou para dentro do quarter. Eu não passei da onda. Eu não fui para a plataforma. E foi assim, assistindo o surf, que eu tirei essas ideias para facilitar você andar em quarter. É isso aí, galera. Para você que curtiu as dicas ou o bate-papo, bate-papo dicas, dicas bate-papo de hoje, curta, compartilhe esse vídeo. Divulguem para os seus amigos que andam pra caramba de patins, destroem tudo. E no quarter sempre sobe para a plataforma, sempre fala que quarter é chato. Divulguem para eles, passem essas ideias à frente e vamos patinar. Patinar de montão. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.